Não quer sair, não quer sair, não quer sair Agora, agora o Bichão será o seu problema Põe no baile, não se põe no baile, sabe por quê? Ele está preparando para o futuro baile... Fica ali e tá cando de cá Não se importa, não pode não, não, não vai... Ai, ai 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 ai, pegou os fósseis Deixa eu sair daqui Ou o bicho, 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 bicho O bicho, 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 bicho O bicho, 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 bicho Aproveita essa corrida aí, ó, e vou pra mais duas, tudo que você fez, ó. E aí, que eu tô aí, meu pé. Bate-lhe, meu sorrido, ó, vizinho chato. A vizinhança, meu, nunca vi. Não, porque eu perdiu mesmo, porque eu perdiu. Não, porque eu perdiu mesmo, porque eu perdiu. Eu perdiu? Ah, você viu? Ah, que maravilha. Eu perdiu, você pegou, você viu? Ah, que legal. Sem vergonha, só não. Tu dali, ó, tem igual paixão pro Chico. Daqui a pouco eu vou levando até outra coisa. Ah, com esse estrépio do meu filho, olha só, você tá muito bem arrumada, viu, pai? Não, tal, não. Crião de diversas crianças não é mais criança não. Tadá. O que é isso? Você quer falar? Não, meu bem. Por esse regente aí que a gente vive, não pode ser assim. Ah, não começa com a sua ideia, Zébada. Que daí é tudo que vai ser no diabo que é acabado. Mas é que o diabo está no braço. Eu acho que é a senhora que está velha e burro e cidre. Porra! Porra assim? Tô entrando o tranco aqui Tu chega esse feijão na mesa, tu sai pra cá na coleta Peraí, 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 peraí Admiti, sei que não é um livro Tu tá bem em prova, pai Tu não foi criança? Na galera só tem um erro das crianças Uma não foi Pior que era... Era os unidos, verdade Eu acho que tava um pouco agora Mas assim Nada de dar a triste hoje E hoje ele é o alvo do nosso filho Não é? Não tem nada de jeito E eu acho que vai ser muito diferente para ele Eu acho que ele é fora explorado É? E tem um forte escritura Bom, você tinha algo favorito, né? Já foi favorito Como é? Sabia que era dizer que eu acho que Não se sente muito bem que ele tem Mas porra? Não tem nada de jeito Mas porra? Porque ele viveu muito bem que ele fazia, sabe? Alguém que o mundo perdeu Esse que é o problema do tião O tião Ele pode fazer nada Então Porque a gente aqui Ou Na conversa A gente se convenceu Que o tião lá Ele já tá com muita luz Agora o tião não O tião Ele quer Ele é maravilhoso, sabe? Ele tem que ser feijado Ele tem que ser feijado Eu sou capaz de apostar Eu sou capaz de apostar O tião vai ser muito feliz com o marido Tá, apostar Viva noiva Viva noiva Viva noiva Porque eu não sei agora não Boa noite 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 Agora eu vou passar aí naquele saldo. Foi saldo. Ela é um saldo de trabalho. De vez em uma casa, ela vai fazer uma vez em uma casinha, então... eu vou fazer um paro de três meses, né? É isso, não é um final de nada. Isso dá a gente sem a lei, não se preocupa não, meu filho. Isso aí, ó. Faz rápido. Olha, um... Três meses, eu vou levar aí. Eles custam uma estrape filhagem! Mightywoods Minhas marinas Look me up Eu te falo assim, ai, como a gente fala de novo? Eu não! Nãoату imunonitória, não? A gente já tá em 250 anos também. Eu também tenho medo de isso? Se em pé, a gente não sabe algo mais para cá, viu? Não, não, não saiu o mesmo. Eu tive um exercício no cenário. É? Eu sou doente, irmão! Como vocês ficam que eu estou aí? Muito simples. Eu vou botar um rente na tua cidade, mas eu sou doente de gente. E tem um modo pra cá, vai pra cá. Até eu cheguei os meus homens. E aí? Era uma filmagem. E um foi artista, também, de lado e pro outro. Tinha uma direta com uma voz na cabeça. Aí, depois, o cara me chamou. Ei, você? Quem? Eu? Você? É. Aí, eu cheguei, eu estava no frente. E ele mudou pra cima aqui O que? Que beleza! E depois? É, depois ele gravou E depois? Ele me deu o cartão Pode? Tá lindo Sei não, hein Sei não Ah, é fato, minha gente Tira um tiro direto dando a conjura pra cindelões, hein? Olha só, Maria Não liga, não liga a bandeja aqui Eu sei lá, não grande, eu não adianto ele Vou te ajudar o prato lá fora Já tô indo, né? Ô, 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 tchau Você viu que saiu uma nota na greve regional? Ok? Tô falando pra você, ó Se até as 8 horas da noite de lanche estuverem alguém É isso que tá acontecendo É a igreja de estrelada É a mesma música Olha, pra aí ninguém te impede Como aqui ninguém te impede? Não tá intensivo sendo passado já Isso aí Derem morrer Ou não deram ver? É um pátio, não Isso porque as pessoas todas as práticas da derrida É, então eu quero que as igrejas de lanche estuverem Se o pessoal tem bem ou se o pessoal tem bem Não entendo? Até porque no passado Eu não passava que o pessoal tem que estar em volta Não é bom Não é bom Não é bom Não é bom É um problema geral Militários da turma desistiram? Militários da turma, não, senhor Militários da turma, não, senhor Militários da turma, não Não, não, não Não, não É um pátio, senhor Não tem isso pra mim Não tem isso pra mim Não tem isso pra mim É um pátio, senhor Pelébio do mundo Não 2 militários da turma A turma é um papaguete, sério A imitagem da turma foi Mas tinha 5 militários que deram até mais Então a turma foi E os Pelébio deram 2 milições Não, pai Quem pensa como o senhor É um pátio Só o que não Bom tchau É só o que você fez um gênio Hein? Cadê esse pessoal Que quer o que ele Hein? Estão aí? Só estão aí na comada Hein? Não Então, pai Você não pode ficar aqui No fiscal Entendeu o que tem isso? Maí, tchau Isso é prelebrismo, lombura Traz deles A classe vão pirária Tem uma homenagem Na sua zona lá na parte Que é o que tem É pra tudo com medo da greca o que está acontecendo com o vice-pessoal que está com o bambuco é um vice-pessoal que me deu a sua condição que se tornou, ela treve no passado, entendeu? Mas aí, está aí, não tem caso, não quero mais a festa do greve Tu vai descontinho como um safado, sabia? Mas depois de isso, por que o ministro está sendo operado? E não me diga que faz o lento que você fez? Ô, tá, não grita, pensa com o ministro, porque é difícil de política? Depende do que tu chama bem de vida? Depende do que tu chama bem de vida Não tem licença, é só, né? É, na moral, que tudo é menor que tudo é o outro Tudo inteiro, né? Cala pai, eu não queria fazer a boca em inglês Bom Gostas de mania? Não pode ser uma companheira Ela é de fumar, não sabia? Sempre Se eu falei em inglês A sede, mas o seguinte Quem é? De bobo, hoje em dia não quer nem pra nada É, é só que você vê essa galera aí Vê essa galera O pessoal que tá no governo O pessoal que tá no governo aí Tá tudo de um lado Tá todo mundo de um lado Eu tô de bobo, enfim, sempre Eu pedi muito mais O pessoal noidado, que falem lá Eu tô de uma companheira Aí eu tô de um mestre Sabe? O pessoal que mora aqui na terra Não faz que tenha um Um negócio de Sabe aquele negócio Que só a gente tem? Então, essa sim É a mulher que eu queria fazer Ela tem esse negócio Sei não Não parece que não tem Por quê? Por quê? Por quê? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que você vai procurar a farmácia? Por que? Ganha mesmo. Nossa, eu tô pra ter uma ideia. Se quiser mexer? Não tenho nada pra saber. Então tu acha que aguentaria as lutas da própria ciber? Sim, também. Isso não é o nosso.